Mais um Music News. É, mais um, gente. E a gente vai falar de Billie Eilish. Lil Nas X. De The Weeknd. Priscila Alcântara. O Jão. Red Hot Chili Peppers e muito mais aqui nesse News. Fica plugado, mano. É isso aí, Musicaholics. Fala, meus viciados em música. Mais um vídeo de notícias aqui, mais um Music News. Com todas as atualizações dessa semana. Com novidades espetaculares, que diria de passagem. Mas antes da gente falar dessas novidades, cara. Deixa o like, que ajuda muito a recomendar o vídeo aqui. Sim, sim, sim. Se você gostar desse conteúdo, se inscreva no canal. Ativa o se não tá aparecendo agora nessa tela. Pra você receber diariamente as notificações dos nossos vídeos, cara. Como esse News aqui, React, que rola toda semana. O News como você tá vendo. Temos review de álbuns. É isso, curiosidade. Sim, os vlogs em breve. Falamos sobre os festivais de música. Claro. Durante os vídeos, deixar aqui no trás. Exato. Pra você saber de todos esses vlogs que estão pra chegar. Outros projetos que tem a ver com a gente. Segue a gente no Instagram. A gente sempre avisa lá. Bastidores. Fala dos bastidores aqui. Fala do... Destroja a ideia lá. Exato. Tá pra chegar aí. Vamos lá. Link na descrição. De tudo que tá aqui, ó. Os capítulos. Vamos deixar aqui pra vocês, tá bom? É, os capítulos. Ah, não quero ver todas as notícias. Tá muito grande o vídeo. Vai estar com todas as notícias aí. Por quadro. Só bora. Vamos começar com a febre que a gente fez. Reviu aqui de... Reviu. Monteiro. É. Teve react. É, claro. De Lil Nas X. Então, Lil Nas X. Tá com tanta moral. Exato. Lil Nas X é da cidade de Atlanta, né? Atlanta. E o prefeito de Atlanta, ele oficializou o dia do Lil Nas X. Marcos, como assim? Exatamente o que você acabou de ouvir. Ele tá com tanta moral em Atlanta que eu vou deixar aí a foto do certificado, né? De declaração, que dia 20 de outubro é o dia dele na cidade de Atlanta. E aí, de acordo com o que tá escrito no papel, diz que é por todo o reconhecimento do trabalho e influência do rap, né? E, cara, é muito bom ver que ele representou tanto a Atlanta que a cidade teve que reconhecer ele ao nível de fazer o dia dele, cara. Isso é muito maneiro. Ele é porque o cara do momento, não tem como, né? O cara lançou um álbum maravilhoso que a gente comentou aqui no canal. E muito mais do que merecido pra ele. O cara tá tocando tudo que é lugar, né? É. Ele tá em alta demais. E falando do nosso react, de That's What I Want. Essa música estouradaça. Exato. Ela vai tá nos fãs de NBA aí, os fãs de videogame também. Ela vai tá aí no jogo NBA 2K22, né? O 2K 2022. É com essa faixa That's What I Want, né? Vou deixar aí a foto de publicação. É, nosso react. Não só da capa do jogo, mas também aí da foto dele fazendo o vídeo promocional, né? É o cara do momento. Bobando demais. Muito merecido. Ele é um monstro, gente. É, cara. O que que vai falar dele, né? Todos aqueles feats e tudo que tem rolado. Ele não é mais nada merecido do que o criado. Fazer que você saber mais do álbum dele e o react quiser ver, vamos deixar aí no card pra vocês. E agora, quem tá de volta, né? Depois de sete anos. Depois de sete anos. Sete anos. Cara, pra você aí que ouviu, Glad You Came na rádio. Essa música é maravilhosa, gente. Teve várias versões. É, maravilhosa. Foi de comercial, de várias festas. Que música incrível. Nossa, foi o hit deles. Tem como. Os compositores e também performances, né? De Glad You Came, original. É. O The Wanted retornaram aí e lançaram a faixa Rule The World. É a faixa nova deles aí de retorno. Todo mundo voltando, né? Todo mundo voltando aí. Uma doideira. E é legal ver o The Wanted retornar por duas faixas. Por dois motivos. Que é, eles anunciaram uma coletânea que sairá agora em novembro, cara. Uma coletânea de melhores faixas deles aí, né? Que a gente tinha anunciado aqui um tempo atrás que o Guns N' Roses fez isso, né? Uma coletânea espetacular aí. É igual aquele do Foo Fighters, The Best Of. É, muito maneiro que a banda faz isso. E aí vai fazer aí as melhores faixas. É a nostalgia, pô. E além disso, é muito legal que no mês passado eles também performaram ao vivo numa campanha, né? Numa campanha beneficente em prol de lutar contra o câncer de um dos membros. Então, além de lançar essa música aí e a coletânea, fizeram um show ao vivo aí. E que bom retorno pra eles, pra esse 2022, voltando com música nova e que talvez venha um álbum novo também. Um desses membros estarem doentes, eu acho que meio que despertou uma parada nele. Cara, eu não sei quanto tempo eu tô aqui, vamos fazer o que a gente gosta, tá ligado? É isso aí. É uma vibe, né? É uma boa boa ver eles voltando. Muito legal. Agora falando da Billie Eilish, que temos aqui o review do Happy Than Ever. A boa incrível, maravilhoso. Espetacular. E agora ela tá aí aproveitando o hype e agora lançou o seu perfume. Ela já tinha lançado um spoiler no Story. Exato. No seu Instagram oficial. E agora a oficial tá com o seu perfume aí. É. A fragrância. O... Chique demais. Que ela titulou, né? O seu novo negócio de Billie Eilish Fragrances. É, gente. E o frasco do perfume lembra aí a estátua de Vênus de Milo, né? Que é só o dorso da mulher. Lindo demais. Mas além disso, ela também anunciou através do Instagram. Oficial. É. A Happier Than Ever World Tour 2022, né? 2022. Começando pela Austrália e Nova Zelândia. E é claro que todas as datas a gente vai deixar o link do... Pra vocês verem todas as datas. E, cara, é muito legal ver que ela vai começar esse World Tour aí, né, cara? Tá todo mundo nessa época. Ela já tem feito os shows aí agora, mas agora é a turma pelo mundo, né? Outra parada. Ela tem feito alguns shows no Southampton, assim como a galera tem feito. The Weeknd lançou mais um single do seu... The Down. The Down, próximo álbum aí. E com feat, gente. Que feat, senhor. A gente tem comentado aqui... Direto, direto, direto. Você tá dando mole se você não sabia disso. Então, take my breath. Take my breath. Nova fase. E, cara, a gente tinha falado que tinha rumores. Rumores. Com feat de Swedish House Mafia. Foi confirmado. E foi confirmado. A faixa está maravilhosa. Muito incrível. Maravilhosa. E, cara, both to flame. Both to flame. Tô mais feliz por isso. Não saudava a vibe dele. Fez aí um cross de estilos, né? Tanto do Swedish e tanto quanto The Weeknd. Eles não perderam a identidade na faixa. Ó, fundiu perfeitamente. Clipe tá lindo. Gente, sem comentário. Vamos deixar o link do clipe oficial. Essa nova era do The Weeknd tá chegando aí. Que esse álbum, hein? E a gente já tinha falado aqui que ele lançou um spoilerzinho. Dois ciclos maravilhosos. Ele já tinha lançado um spoilerzinho do remix de Die For You com a... Verdade. Com a nossa querida Mega Day Stale. Vamos ver quando vai sair isso aí. Se prepare. E agora, Brasil, o Jão tá com o seu novo álbum. O terceiro álbum de estúdio. O nome é o quê? Pirata. Isso aí. O nome do álbum é Pirata. A capa é linda dele ali. Na forma de pirata mesmo. O anterior era anti-herói, né? É. Que ganhou até DVD ao vivo. A minha vibe, inclusive. God, DVD ao vivo, inclusive. É, espetacular. E agora, esse novo álbum tá com 11 faixas, incluindo o single Coringa. Coringa. A gente já tinha comentado sobre o clipe de Coringa aqui. Sim, comentamos. Ficou em primeira e alta. Que, inclusive, tá muito maravilhoso. Explodiu, ficou em primeira e alta. Clipe espetacular. Saiu antes o single Amor Pirata, mas esse não entrou no disco. Não sei por qual motivo. A gente não sabe exatamente por quê. Que ganhou até também clipe Amor Pirata. A gente chegou a comentar sobre Amor Pirata aqui. É, é. E, cara, agora ele lançou um clipe também de Não Te Amo. E olha que música. Que espetacular, brother. Batida incrível. Ali na vibe de The Wicked. Influenço de The Wicked. Ali, balada. Ó, pesado. Gente, tá maravilhoso o clipe. Que produção de clipe. Tempestade. Tempestade. Tempestade, final. Meteoro. É, gente, o negócio tá... Parabéns, Jão. Aquele filme Amarguedon, né? É isso, é verdade. Aquele pique lá, gente correndo. Tempestade. Tempestade também, vibe de filme de furacão, tornado. O álbum tá incrível. 11 faixas, você não curte, você tá perdendo. Ele é maravilhoso. Exatamente. Vou deixar aqui o link do álbum pra vocês. E vou continuar na vibe BR, agora de rock. Super Combo anuncia finalmente o registro ao vivo do seu DVD. A gente já tinha feito o React aqui, ó. Ah, tem. Da faixa mais recente deles. E, cara, eles anunciaram aí o DVD, né? O Super Combo ao vivo, que tem nada mais, nada menos, segura, do que 38 faixas. Pra você que é fã. Pode esperar, Rogério. Pode esperar. Tem todos os clássicos. O que mais? Gente, Amianto. Amianto. Piloto Automático. Piloto Automático, monstros. Gente, tanto do novo, da nova era, quanto as regras antigas. Agora, tipo, não deve sair tudo de uma vez, deve lançar aí uma assim, uma outra, uma... E vamos pegar essa vibe aí, gente. O registro tá lindo. Já tem lançado uns teasers comentando cada integrante. Vou deixar as fotos aí. Agora é só aguardar, porque finalmente vai sair esse registro ao vivo. Deve estar maravilhoso. É, e pra dia 29, no final desse mês. Isso aí, importante falar. E quem também vai lançar coisa dia 29 é a Escalene. Exato. Duplo, dois, duas músicas novas. Cara, a gente é feito aqui o review do EP deles maravilhoso. Do EP que está comporrendo o Grammy. Com o Legu. Exatamente. Já vai sair o vídeo sobre o Grammy. O Grammy Latino. Mas eles vão lançar o single duplo dia 29 com Névoa e Tantra. Dia 29 é a mesma data aí do... É, e claro, vamos comentar mais. E se pá, fazemos um react, porque não? React aqui, então, né? Dessa banda de uma das melhores bandas de rock do Brasil. E continuando o BR, gente. Priscila Alcântara. Maravilhosa. Venceu o programa, gente. Cara... O unicórnio, né? É, de unicórnio, é claro. Não tinha como ser outra coisa, né? A vida da Priscila não tinha como ser unicórnio. Berecidaço. Ela canta demais, gente. E ela ganhou aí o programa... Foi a vencedora aí, a campeã de Masked Singer Brasil. É que o programa era mais nada menos do que... Alguém, surpreendentemente, vai chegar lá no programa e vai cantar... A ideia é genial. A ideia é genial. E aí, só vai ser revelado depois que a pessoa performar. E aí, ela foi a campeã, a grande campeã aí. Parabéns, inclusive. E, além disso, ela tá muito hypada. Ela lançou álbum e clipe novo. O clipe Você é o Perigo está maravilhoso, cara. Nossa, o que falar? Uma vibe do Alipa com JCD... Do nada. Ela bota o beat. Gente, tá maravilhoso. Um baixo espetacular. Ou a qualidade de clipe? Não, nível internacional. Não tem o que falar. E saiu álbum. Você aprendeu a amar? A pergunta, né? E com... Nossa, que fits. Temos Emicida, Projota e Lucas Silveira da Fred. E Lucas, é claro. A gente já tinha feito um react aqui. É, temos um react pra vocês. Maravilhoso, inclusive. Faixa incrível. Gente, o álbum tá maravilhoso. Olha a temática rosa. A capa tá linda demais. Uma curiosidade que a faixa que tá com Emicida, que é o nome do álbum, ainda não saiu. Não tá liberado. Deve ter clipe, deve sair um clipe, todo um mistério, porque deve ser a faixa do álbum. Mas é isso. Emicida não é nada, não é nada, né? É, ela é maravilhosa. E agora... O Red Hot Chili Peppers, cara. A gente tinha comentado aqui que eles tinham anunciado a turnê, né? O álbum novo tá vindo. Tá vindo. O Joe Fruciante fez a mixagem desse álbum incrível que tá pra chegar aí. E além desse anúncio da turnê UK, né? Reino Unido e Europa. E quem vai tá, né? E agora temos convidados pra essa turnê, rapaz. Eita, segura a pedrada, segura. Asap Rocky, Anderson Paak e Free Nationals e Thundercat. Brother, olha esses caras tocando junto com o Red Hot Chili Peppers, mano. Gente, que torrida. Imagine o Rocky tocando junto com o Red Hot Chili Peppers. Até louco, filho. Brabo demais, gente. É só aguardar aí, cara. E que venha logo esse álbum novo. Eu tô ansioso, cara. O show do Red Hot. É bom ver de novo eles gravando coisa nova, né? Se o álbum mais recente foi maravilhoso. Imagina esse novo, gente. Putz, imagina. Eu achei que nem ia sair mais nada novo e saiu. Que bom, né? E agora, gente, do System of Down, que tem uma notícia meio chata. Mas, assim, a gente espera melhores. Melhoras aí do Sérgio. O que aconteceu é que o vocalista, né? O Sérgio, ele testou positivo para Covid. É isso aí. E, infelizmente, eles adiaram o show. Remarcaram. Remarcaram os shows. Para fevereiro de 2022. Para fevereiro. E o comentário é que não pretendem fazer shows por muito tempo. É chato porque os caras desanimam, né? É, eles tinham acabado de voltar. Fizeram até tocar músicas novas. Exato. Eles comentaram no News aqui. Teve o Los Angeles Show. Mas aí o vocalista, o Sérgio, pegou Covid. E vai ficar um tempo aí dando descanso. A banda, no geral. Infelizmente. Mas é só aguardar. Porque quando voltar, vai voltar. Dá um descanso para o cara, né? Infelizmente, aconteceu isso. É. Melhor descansar. E o Sleep Knot. É, só comentar aqui que a gente tinha falado do filho, né? Do Corey Taylor. Que lançou aí a faixa de venda. Eles lançaram mais uma. Que inclusive está espetacular. Está sonsaço. Pedrado. Já é o segundo single dos moleques. É o Vaded. É. E o Sleep Knot também estava fazendo shows ao vivo. A gente comentou que o Corey estava de máscara nova. A galera com máscara atualizadas aí. Até o Clown. Jogamos até sete list aqui. Até sete list do último show deles. Sim, sim. E cara, eles fizeram uma homenagem aí para o Paul Gray e o Joey Georges. Mais do que merecido. E se pá no novo álbum que está vindo aí, vai ter homenagem. Faixa. Principalmente ao Joey. Com certeza. Gente. E cara, apareceu lá no telão, né? O número deles e a foto deles aí. Muito maneiro. Muito maneiro. Cara, pediram um minuto de silêncio e cara, muito espetacular, né cara? É aquela palhaçada que tinha, né? Quando o Joey saiu. Falava, é, que brigaram. Os caras brigaram e etc. Não sei o que. Brother, não tem essa, mano. A gente até tem react da homenagem que tem no canal de Piquinópolis. Vamos deixar aí para vocês aí a homenagem. A homenagem é emocionante, inclusive. Joey. E é isso, cara. Cara, e que vem esse álbum. E esse foi o nosso news. Muito obrigado a você ficar até agora. Deixa o like se não deixou ainda. Comenta, cara. Comenta aí. Se inscreve se tu tá inscrito. Isso ajuda muito a gente. Mano, fica empurrado. Fica empurrado hoje. Valeu. Valeu muito. Valeu. E aí Legenda Adriana Zanotto